Goooool! 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 Isso é só pra chegar! Turma abertão e a cabezinha prenda pra chegar em casa! A chuva apertou, a chuva apertou, a chuva apertou! Mas eu vou te falar, sabe o que que é isso? Isso é bênção de manjar! E é tipo uma voltinha! É bênção de manjar! Pra eu te matar na rima! Aí, pega referência! Magneto te ensina na rima e te mostra o que que é a vingança! Aí, hoje cê tá fudido! Cê é o favorito! Só ganha se cê for favorecido! Oooooooool! E nessa batalha, sabe que cê fica com a cara no chão! Com a cara no chão! Mandando mal! Só que cê sabe, nível internacional! Aí, é tipo internacional! Itália foi na Copa e do Fórum do Nacional! Aí! Chega a visão! O Magneto chega na batalha e mostra que cê é o pujão! Aí! Cê deve tá gastando! Se não é Iemanjá, é Deus chorando de te ver rimando! Oooooooool! Ooooool! good! Yeah! Deixa eu te explicar o que é. Ei! 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 Não tá ouvindo! Não tá ouvindo! Ei! 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 O barulho da chuva tá abafando! Call a C Gibson. Ro and be on! Ro and be on! Lo and be on! Ro someyzz! Ro and C Timmy x1 Ah, no meu mano. Eu vou te explicar que... No fim a chuva vai Joe casada... De acordo com o MC. involving this car is too hard. Por isso Crianço rein dat it away. Porque é hora do MCT, eu se vi causar seu fim, falou que eu sou favorito Aí meu mano, eu vou fazendo a rima, cê tá aqui por engano Aí desculpa, mas só que tá esquisito, meu bom dia do xamã, matamos seu malvado favorito Aí parceiro, é esquisito, desculpa te falar, não vence esse conflito Falou de Emanjá, o raio deixa em choque, é Zeus convocando o super hippie É isso aí rapaziada, lembrando que vocês decidem, deixa a chuva cair, tá refrescando Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado O bagulho é esse mesmo, sobre as dois MCs Vocês que decidem, vamo que vamo, só quem gostou do meu mano, choice, faz barulho e bota fogo Só quem gostou do meu mano, magneto, faz barulho e bota fogo Enfim, é isso aí, plateia, jurados, choice, vamo que vamo Play J 455,o em common choice Tô fora do nacional Meu mano, essa é minha vez Eu sou Itália, me chame de Flo Canavarro 2006 Meu mano, desculpa Você é mó vagabundo Você pode ser bom, mas não se engane Aqui eu sou Mato e Arase Mas só eu pecar que é Flo Zidane Você tá perdido Ele veio falar que eu vou ser favorecido É a peita do Barcelona Eu tinha orquestro Aqui é MC Jota Famoso Mestre Destro Você tá fudido Desculpa falar Aqui tá oprimido Mano, você veio falar na batida Falar na minha vida Mas só que desculpa Falar nessa hora Agora, moleque, essa despedida Você não outra vez Ninguém mais é que Por isso que eu falo Que você não é velha Você tem que rimar Aqui nessa batida Desculpa falar Mas só que me dá emoção E me dá arrepio Eu já rimei no calor Com fome, com sede Até no frio Mas só que agora Eu tô rimando na luva Não sou Muay Thai mais Mas só que o Mike vira luva Você falou várias paradas Só que tudo foi calo Você luta Muay Thai Perdeu a luta Sumou Agora você tá fudido Filho, essa batalha sabe Cat pipi é amigo Aí mano, você sabe Representa a favela Malvado favorito É o Minion Samaíla Eu tô rimando na sua parada E o Magneto Viva na batalha Só pesada Até porque Super Hip Hop Magneto chega na batalha Esse paté tomou um choque Ouvi que tu É tipo super herói Eu venho pra te matar Magneto é o boi Viva na batalha Minha mãe Viva na batalha Viva na batalha Viva na batalha Viva na batalha Até porque Você cometeu um engano E num carnaval Eu te ganho Com o seu valbainho Aí Viva na batalha Nessa batalha Sabe que pra mim Você é um cusão Mas tá tranquilo Que a vida te ensina Tipo, melhor do que Eton Magneto é Floralpina É tipo assim, tipo assim É que eu batalho em Botafogo Batalho lá na rampa, tipo Neto Em vez de tempo, você merece etapa Chega a visão E nessa batalha, você sabe que fica com a cara no chão Cuaca é no chão e fudido É batalha séria, independente de ser amigo Até porque você é um retardado Se eu fui é carnavalo, ultrapassado e aposentado Aí não, na moral, não se compromete Eu dou um tapa na tua cara e dou um troco no basquete Não se nega, tranquilidade Aí meu brother, deixa eu te passar a realidade Magneto, meu pai, chuva, é inverno Meu pai, hoje eu vou te mandar pro inferno Me manda pra sua casa Quem sabe lá você pega fogo e se paga em casa Se eu não entende, se é do tanto, então honra a guerra Se eu não me manda pro inferno Eu faço inferno na guerra Mas eu vou te mandar pro inferno E se liga, só tem seu topo E se meu chão Amor, meu mano Esse é meu proceder Tu é o diabo Então hoje eu vou fazer o céu descer E se eu não me manda pro inferno É isso, porque eu não vou fazer o diabo A parte do feitiço Nada a ver E ele deixa eu brigatório Faz o seu descer que você morre no purgatório E não adianta pro que é aqui Faz os embasadores Você é espírito E falou de purgatório Vai ver todos os anjos e demônios do seu velório Nada a ver Vem um sapatinho É tipo um barco cinto de uns deuses temidos de mim Mas só que mano Na moral, vou te dar só uma dica Que na vida se pá até se aplica Porque você nunca foi comprometido Às vezes o que você sente, meu amigo Você só tá iludido